Existem certas produções que quebram essa barreira de ser apenas mais um produto de entretenimento e se tornam algo maior, marcando a nossa vida de alguma forma e se tornando parte dela. Afinal, eu acredito que essa é e sempre deveria ser a maior função e objetivo final da arte nos impactar de algum modo. Algumas obras, apesar de serem poucas, se tornaram especiais e surtiram esse efeito em mim, em diferentes épocas e fases da minha vida, sejam elas filmes, séries ou até mesmo jogos. E foram essenciais para moldar o jeito que eu me relaciono e que eu enxergo a arte, mas hoje estou aqui para falar sobre uma muito específica e que é extraordinária pra mim. A minha história com The Last of Us começa até meio que tardia, tendo em vista que o primeiro jogo foi lançado em meadas de 2013 e eu só fui ter o primeiro contato com ele em 2020. E por uma irônica coincidência do destino, estávamos no meio de uma pandemia, o que forma um paralelo direto com o jogo, já que o ponto principal de sua trama também é uma epidemia. A existência de The Last of Us sempre foi do meu conhecimento, já ouvi a falarem muito bem do jogo anos antes de jogar pela primeira vez, mas foi só em algum momento daquela época que eu me deparei com o trailer da parte 2, pouco antes de seu lançamento. Daí em diante eu fiquei obcecado, sabia que a história seria impactante e comecei a sentir uma necessidade, porque sabia que precisava jogar naquele jogo. No entanto, até então eu nunca havia sequer tocado em um PS4, mas nem esse obstáculo ia ser capaz de me impedir de jogar. Lá estava eu, há tempos com meu bom e velho Xbox 360, disposto a cometer loucuras para ter o console da concorrente, e cá entre nós, ainda bem que isso não foi necessário. Ainda demorou um mês depois da estreia da parte 2, mas felizmente eu consegui, finalmente eu tinha um tão sonhado PS4. E o resto vocês já devem imaginar, eu mergulhei de cabeça, me deixei levar completamente para essa vivência. Em um tempo como aquele de 2020, tão difícil não só para mim, mas para a humanidade no geral, me conectar de tal maneira com essa obra me ajudou muito. Foi como uma fuga da realidade, nos dias mais sombrios da época mais atípica da minha vida, pois acredito que nenhum mais pessimista estava preparado para viver algo como uma pandemia. Para se ter uma noção, não lembro de datas para ser exato, mas naquela altura, em menos de uma semana eu já havia zerado tanto o primeiro The Last of Us quanto a parte 2, e já caminhava para zerar ambos pela segunda vez. Ficções pós-apocalípticas não são nenhuma novidade, portanto não dá para dizer que a trama de The Last of Us é inovadora. Mas isso não chega a ser um demérito, outras obras já fizeram a história tendo o mesmo plano de fundo, e The Last of Us também é muito competente nessa abordagem, sabendo usar esse tema ao seu favor e criando momentos de tirar o fôlego. Mas eu acredito que essa nem seja a sua maior virtude. Para mim, o que torna The Last of Us tão especial é como eles desenvolvem esses personagens, tanto individualmente quanto coletivamente, o modo que esses vínculos são estabelecidos. O arquétipo do cara durão que tem que lidar com uma criança já foi utilizado nas mais diversas vezes, em produções fantásticas como Logan e The Mandalorian, por exemplo. Mesmo replicando isso, existe algo especial quando se trata de The Last of Us. É incrível ver a maneira como Joe evade um indivíduo que só está fazendo um serviço, levando uma carga, para um homem que sacrifica o que poderia ser uma cura para a humanidade porque começou a amar alguém como se fosse sua filha e não poderia perdê-la. Da mesma forma que é dilacerante ver a Ellie ir de uma garotinha que apesar de viver em uma realidade tão terrível, era pura, doce, bem humorada. E se tornou uma pessoa completamente quebrada, obcecada por vingança e que perdeu tudo o que tinha pelo caminho. E é por isso que esse é o maior trompo de The Last of Us. É impossível não se conectar com esses personagens. Os jogos, principalmente hoje em dia, se dão cada vez mais o luxo de nos fazer ter que jogar durante horas e horas para completar um jogo. E The Last of Us sabe se beneficiar disso muito bem. Tanto que ver o Joel morrendo na parte 2 é como uma perda de um parente para alguns, porque passamos tanto tempo com esse personagem que consequentemente vamos criar um enorme afeto por ele. E é exatamente isso que eu chamo de imersão. São todas essas razões que fazem The Last of Us ser uma das experiências mais excepcionais que eu já tive com qualquer mídia, e definitivamente, a maior e melhor que eu já tive com o jogo. E citando que o Joel diz em uma das cenas finais da parte 2, se me desse uma segunda chance naquele momento, antes de eu ter o primeiro contato com essa obra-prima, eu teria feito tudo igual, porque valeu muito a pena viver toda essa experiência. Se eu tiver algum momento, você vai me perder, eu ver, eu vou me perder, eu vou me perder. Entendo que eu ver, eu vou te perder.